Quando eu nasci de quem é, deixa a bala dançar a maré Que a poeira senta no chão, deixa a praça virada no salão Que o balão é o barão, que o balão é o barão Que o balão é o barão Que o balão é o barão é o barão Que o balão é o barão é o barão Que o balão é o barão é o barão Que o balão é o barão é o barão Que o balão é o barão é o barão é o barão Que o balão é o barão é o barão é o barão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL